Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tiago aqui, corretor, Império Imóveis, imobiliária focada na venda e locação de casas e apartamentos aqui na região da Zona Leste de São José dos Campos, Estado de São Paulo. Bom, vamos conhecer aqui, casa novinha, lá na frente tem o pé direito duplo, comecei aqui pelos fundos para dar uma ênfase nesse quintal aqui maravilhoso, já está todo gramado, imóvel novinho, esquadrias de alumínio na cor preta, super moderno, arandelas aqui no corredor, nós estamos aqui no bairro Portal Santinês, lá para vocês verem aqui já tem um condomínio da MRV, está quase finalizando, quase pronto a construção, bairro em plena expansão, Portal Santinês, nascer do sol, solzinho nascendo lá nos fundos, sol da manhã gostoso aqui no seu quintal, o Portal Santinês é um bairro que está aqui em plena expansão, tem várias obras aqui do lado, várias casas bonitas, inclusive já tem outros vídeos aqui de outras casas que eu fiz aqui nesse bairro, ele fica aqui na região do Santinês 3, bem próximo ao parque tecnológico aqui da cidade, pertinho fácil acesso a Dutra, a rodovia Presidente Dutra, eita quase caí, tem uma tela ali, super fácil acesso, esse imóvel aqui novinho, documentação regular, aceita financiamento bancário, ele tem dois quartos, dois banheiros, um dos quartos da suíte, acabamento externo, textura, hidrorrepelente, vocês observarem na parte de cima ele fez um beiralzinho, que para evitar sujar muita textura, ali tem calha em cima e tem uma moldurinha, para não respingar tanto na parede, aqui na lateral também o muro com textura, já tem aqui as arandelas para iluminação à noite, tem esses detalhes aqui da fachada, esquadrias de alumínio, janela veneziana de ótima qualidade, aqui a gente ficou com a área de serviço coberta, ao lado aqui da cozinha, azulejo ali, está com o tanque, espaço para colocar a máquina, aí vai ficar coberto aqui, com o lateral, estão fazendo uma concretagem aqui do lado, está com os caminhão, está meio barulhento, repara não, vou mostrar aqui a parte da frente, a entrada da casa, fachada para vocês, depois a gente vai lá dar uma olhada na parte interna, na divisão, nos quartos, portão, só para automatizar, basculante, portão de pedestre aqui na lateral, vou mostrar aqui, olha a fachada dessa casa aqui, aqui a gente tem o pé direito duplo, pé direito bem alto, gramado aqui também, gramado, espaço, dá para dois, ali um carro, mas consegue colocar outro carro para cada dois carros aqui tranquilamente, novamente aqui a fachada, não sai daqui, está muito barulho gente, perdão, tem bastante área verde aqui ao redor do bairro, aqui é a porta da sala, a porta de entrada, eu vou entrar ali pela cozinha, que essa porta está fechada agora no momento, então o terreno tem 6 metragens aqui para Meilote em São José, normalmente que é 5, esse aqui são 6 metros de frente, largo aqui na frente, por 25 de profundidade, o que dá 150 metros de terreno, por isso que a gente tem aquele quintal grandão que eu quis mostrar lá para vocês, porta aqui também, alumínio, qualidade, soleiro aqui na porta, um piso muito bonito, cerâmico, e olha que sensação de amplitude aqui, o espaço, pé direito do piso, até o teto aqui, altura super dimensionada, bem alta, e a cozinha estilo americana, deixa eu pegar esse ângulo aqui, deixa você consegue pegar, entender melhor a altura disso, pé direito bem altão mesmo, ficou muito legal, bem moderna a casa, então a gente tem a sala de estar e jantar e cozinha, tudo integrado aqui, janela aqui, janela aqui da frente também, em alumínio, janela de antipropalidade, a porta que nós vimos lá, ele pintou para o lado de fora de preto, para combinar aqui com a fachada, e para o lado de dentro ficou invernizado, a porta de madeira, a porta de entrada, olha aqui, imagina você chegando na sua casa, olha aqui, a vista, pé direito alto, a sensação de amplitude que tem aqui, com laje, telhado, a casa, piso super bonito, para lá a gente tem os dois dormitórios, aqui eu já mostrei, aqui tem a bancada, a pedra de granito, aqui a cozinha também, bancada já espaçosa, dá para colocar ali o cooktop aqui na pedra, ou acho que o ideal seria colocar aqui, na verdade, que ele deixou ali o pontinho do gás já, no caso, canamento para o gás, aí lá fica uma bancada para encaixar o gabinete embaixo, fazer armário, entrar com a geladeira do outro lado, tem azulejo meia altura, para cima você pode pintar ou colocar armário, fica a gosto de cada um, mas tem um bom espaço aqui também, olha a lista, não conheci agora os dormitórios, os quartos, corredor, aqui o primeiro banheiro, cuba ali de louça com bancada de granito e cinza andorinha, porta invernizada, moldura decorativa ali no azulejo, já acabadinho, impede imóveis e imobiliária focada na venda e locação de casas e apartamentos aqui na região da Zona Leste, se você que está vendo esse vídeo tem algum imóvel para vender ou para alugar casa ou apartamento, principalmente aqui na Zona Leste, e queira que a gente faça esse trabalho de divulgação, nós temos interesse em trabalhar com o seu imóvel também, é só nos contactar, na descrição do vídeo aqui tem o e-mail, o site da imobiliária, o telefone, é só fazer contato que a gente tem interesse de trabalhar com o seu imóvel, tá joia pessoal? aqui vai entrar as portas, né? As portas estão sem, mas vai colocar as portas invernizadas, mesmo padrão dos banheiros, igual a do banheiro, e aqui a sua suíte, olha a sua suíte, aqui meu banheiro, imóvel novinho é outra coisa, né pessoal? Conta para mim aí, o que você acha? Tem o seu primeiro morador, é como tirar o carro zero, né? Senti o cheirinho de novo, cheirinho de zero, banheiro, azulejo até o teto, branquinho, clarinho, mesmo padrão do outro banheiro lá, e aqui o quintal, olha que gostoso, ali já está saindo a obra, já está concretando o vizinho, bairro aqui em plena expansão, e aqui atrás é o Jardim São José Leste, né? É o bairro que faz divisa aqui com o Portal Santinês, tá joia? Espero que você tenha gostado aí do vídeo, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários, que a gente está à disposição, tá joia? Eu sou o Thiago, corretor, Império Imóveis, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixe seu comentário, se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos imóveis, tá joia pessoal? Até mais, obrigado, tchau, tchau.